Bom dia meus amores, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar um vlog pra vocês do meu dia Vou ter algumas coisinhas pra fazer, então vambora conferir, tá? Vamos comigo, vamos junto nessa Seguinte, agora são 6h38, 6h39 da manhã, acabou de virar Gente, eu já tô sem ar, já de tanto falar rápido Eu não sei o que eu falo, não sei o que eu penso, ai meu Deus Eu tenho 10 minutinhos pra me maquiar, porque daqui a pouco o ônibus vai passar e eu acho que vocês estão tortos Estou com o meu mingalo aqui, porque não dá tempo, então eu vou me maquiando, vou tomando mingalo e assim vai Vou clicar aqui um corretivo Nas minhas olheiras Desculpem a violência, né? Mas gente, quando estou com pressa no óleo, nem por onde eu tô passando, sabe? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, já comecei, parece até um desafio Sabe aquele desafio de maquiagem em 5 minutos que depois aparece pra mim? Não sei porquê Um pouco de base aqui Tô olhando pra cá, minha gente, porque o espelho tá aqui, viu? Desculpem, mas eu não estou ignorando vocês Não mesmo, jamais Eu já falei coisa segunda-feira Segunda-feira normalmente a gente acorda, né? Toda blá Sabe como é blá? Pois é Gente, eu não tô esquecendo o meu mingalo Olha o mingadinho E aí, vocês estão gostando do Jessica todo dia? Espero que sim Estou me esforçando ao máximo Brush, brush Eu juro que eu queria ser aquela típica pessoa que Acorda tipo 30 minutos antes só pra Se maquiar com calma, sabe? Eu prefiro dormir Passar os 30 minutos dormindo na cama Do que Devantar um pouco mais cedo Pra ficar bem mais tranquila Vou botar aqui a sobrancelha rapidinho pra preencher Que horas são? 6h44 Ai, Jesus amado Só vou passar o rímel hoje, viu? Uma coisa que eu odeio é me sujar de rímel Ainda mais de manhã, quando você está atrasada Você não pode perder tempo Aff, é o ó Ficar um pouco de sombra, né? Um pouco de sombra iluminadora Cantinho interno Tá bom, tá bom, tá bom Acho que é isso, né, gente? Gente, como eu amo mingau de farinha macta Como eu amo Eu vou terminar de me arrumar Vou pegar o sapato, bolsa e tudo mais E quando eu tiver alguma coisa interessante Pra mostrar pra vocês Eu não sei se a corrilha é toda louca Eu volto a falar com vocês Beijo Até já Bom, agora eu estou caminhando Direção ao meu trabalho Não vou filmar lá porque eu vou trabalhar E vem um monte de carro E vai fazer barulho Enfim, como eu estava dizendo Eu não vou filmar lá no meu trabalho Porque eu vou trabalhar, né? Um mega beijo pra vocês E até a volta Bom, pessoal Acabei de sair do trabalho E está um sol do caramba E já veio um monte de carro de novo Como sempre Né? Toda vez é isso Faço um monte de carro Como eu estou falando Mas, enfim Agora estou indo almoçar Com a Angela Minha mãe biológica Eu vou ter que resolver Algumas coisas no centro Por isso que eu vou almoçar Mas, normalmente, eu almoço em casa Então é isso Vamos Ainda estou no meio do caminho Ainda tem que passar no banco Bom, pessoal A gente já almoçou Agora eu estou aqui na domestilada Dando uma olhada nas coisas que vem aqui Só traz um criado mudo pra mim Mas não estou achando Não tem criado mudo Não tem que triste Vou chorar Bom, meu gentinho Acabei de chegar em casa Estou com meus pés doendo Ai, vou sentar aqui no chão Mesmo Estou nem vendo Depois que eu falei com vocês Eu fui em algumas lojas Eu tenho um sonho tomar o meu copinho de açaí Porque todo dia tem que ter o meu copinho de açaí Só não me despedir de vocês Fica aqui o meu super beijo Quero ver sua companhia de vocês Mas é isso Mega beijo Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Quer dizer até amanhã, né? Porque a pessoa aqui ainda não se acostumou a falar até amanhã Então, até amanhã Tchau